Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Marcenaria Básica para Iniciantes e hoje nós vamos falar de ferramentas para projetar. E é claro que antes da gente começar o assunto em si, não esqueça de deixar aquele joinha bacana, não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e lembrando que esse curso é 100% gratuito e todas as aulas ficam aqui no YouTube. Aliás, se você não assistiu a primeira aula de introdução, corre lá e assiste que eu explico um pouquinho mais da dinâmica desse curso. E quando falamos de ferramentas para projetar, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são softwares e aplicativos, não é mesmo? Mas você está enganado, a primeira ferramenta que você tem que dominar para projetar é o papel e a caneta. São as principais ferramentas que você vai ter no dia a dia para fazer os seus rascunhos, os seus primeiros desenhos ou até mesmo projetos completos. Um pequeno caderno com folha quadriculada e uma caneta já te permite fazer projetos excelentes e tirar tudo aquilo que você de fato precisa no seu projeto, como por exemplo, a dimensões das peças, espessuras, tamanho do projeto, altura, largura, profundidade, tudo isso você consegue fazer num simples papel e caneta. Eu particularmente, 80% dos projetos, a primeira coisa que eu faço é desenhar no papel mais ou menos o que eu quero, seja numa vista 2D ou até mesmo numa perspectiva, que aí já é um pouquinho mais elaborada, mas você consegue fazer para ter noções de espessuras, de emendas, o que vai aonde e também fazer um pequeno rascunho de tudo que você vai precisar nesse projeto. E entenda, aqui eu não estou desmerecendo nenhum software ou aplicativo, apenas estou dizendo que no dia a dia acaba sendo mais prático você fazer esse pequeno rascunho no próprio papel, pois ele será suficiente para você executar a sua peça. Entretanto, na vida moderna, é claro que a gente faz uso de softwares e aplicativos. Eu faço aqui no canal, afinal de contas eu disponibilizo vários projetos gratuitos aqui e eles são feitos em programas 3D. E para falar de programas 3D, a primeira coisa que eu tenho que entender é que pirataria é crime. Então, eu vou falar apenas de softwares regulares e gratuitos, porque no dia a dia, para você fazer projetos domésticos para você mesmo, não há necessidade de você comprar um software profissional. Até porque, no geral, softwares de modelagem são programas bem caros de se adquirir e esse investimento vale a pena apenas se você de fato tem uma marcenaria e já comercializa as suas peças. E aí, se você tem uma marcenaria já comercializa as suas peças, talvez você não seja tão iniciante assim, talvez você já seja um marceneiro profissional. E lembre-se sempre de utilizar softwares atualizados para manter a segurança do seu dispositivo. Afinal de contas, você não quer uma invasão no seu contador e aí perder alguns dados bancários, correto? Correto. Por isso, a gente tem que utilizar tudo que a gente tem disponível gratuitamente de boa qualidade. Eu, particularmente em todos os meus projetos, utilizo o SketchUp Online. É uma ferramenta gratuita e relativamente simples de aprender. Além dele ser online, você pode salvar os seus arquivos na nuvem, o que permite aí, de repente, você ir na loja para comprar uma determinada chapa, uma peça de madeira, e você ter ali o seu projeto no seu celular. Facilita muito a vida. E eu utilizo a versão gratuita, embora ela seja bem limitada, porque ela é suficiente para os projetos do dia a dia, para eu tirar a medida de corrediça, medida de dobradiça, altura de porta, tudo isso eu consigo fazer na versão gratuita. Mas é claro, se você precisa de muito mais ferramentas para executar os seus projetos aí na sua marcenaria, você vai utilizar um software pago, seja ele o SketchUp na versão paga, ou até mesmo o Promob, que também é um software pago, mas extremamente utilizado em praticamente todas as marcenarias e lojas que comercializam móveis planejados. E o que eu quero dizer com tudo isso é que não necessariamente você precisa comprar um software caro ou fazer a utilização de um software pirata para conseguir resolver o seu problema de projeto. Um software simples e gratuito, como o SketchUp Online, vai sim te ajudar. Aliás, estava pensando aqui, se vocês quiserem aí, talvez eu consiga fazer umas 5 ou 6 aulas de SketchUp Online aí em paralelo e deixar aqui no canal para vocês aprenderem um pouquinho. Mas eu já digo que eu não sou um expert em SketchUp. E sim, tem diversos canais que ensinam você a trabalhar no SketchUp de uma forma muito simples e muito prática. No geral, 3, 4 aulinhas de SketchUp, 2 horinhas de vídeo no YouTube, você já consegue sim projetar os seus móveis com muita qualidade. Mas além do SketchUp, você também tem outras ferramentas de modelagem gratuita, como por exemplo o Blender, ou até mesmo o Fusion 360, ou o Shaper 3D. São ferramentas que trabalham de forma muito similares, mas são ferramentas mais focadas em design de produto. Então elas acabam sendo um pouquinho mais complexas para quem está iniciando. É claro que você pode aprender essas ferramentas também e se identificar muito mais com elas do que com o SketchUp. Aí vai muito de gosto de você pegar essas ferramentas, testar, assistir vídeos no YouTube, tutoriais, e ver se a ferramenta de fato vai trazer aquilo que você precisa para os seus projetos. E saindo um pouquinho da parte de projeto, nós temos a parte de plano de corte, que também existem vários softwares gratuitos, você não precisa pagar nada. Embora alguns tenham alguma limitação, todos eles funcionam muito bem. Temos, por exemplo, o SketchUp, que é um aplicativo de celular bem fácil de trabalhar e que te faz um plano de corte de boa qualidade. Temos também o Cutlist Optimizer, que é também um aplicativo de celular, mas você também consegue utilizar ele online. Ele tem uma pequena restrição, que aí você consegue fazer no online 5 planos de corte por dia, mas no geral é mais do que suficiente. Eu particularmente uso o Cutlist Optimizer para alguns cortes. Eu gosto muito de utilizar o CortCloud, que é uma ferramenta um pouco mais completa para móveis planejados. Entretanto, o CortCloud você precisa estar vinculado a uma loja, para que ela libere o seu acesso. Eu já fiz um vídeo bem completo há um tempo atrás sobre o CortCloud aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem um pouquinho. Esse vídeo é antigo e não tinham as novas ferramentas que hoje tem no CortCloud. Como, por exemplo, as ferramentas de módulo, que te permite já simular um módulo completo e fazer a lista de corte e mandar diretamente para a loja para fazer o orçamento. É uma ferramenta bem interessante. Utilizo bastante o CortCloud, até mesmo para agilizar no meu processo de obtenção de preço, de cotação de material e também de cotação de mão de obra e, claro, a comunicação com a loja. Eu faço plano de corte, envio para a loja, só indico ali qual é o material certinho e depois fecho tudo pelo WhatsApp sem precisar me deslocar até a loja. É uma baita mão na roda, mas eu preciso que você que está aí do outro lado entenda que, embora tudo isso seja extremamente importante, o mais importante e o principal é saber como projetar, conhecer os princípios do projeto. E isso a gente vai começar a ver na próxima aula, onde a gente vai começar a entender um pouquinho de módulos, de força, de tensões, de projeto de gaveta e por aí vai. Então as próximas aulas estão bem recheadas de conteúdo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de apoiar esse projeto. Você pode ficar membro aqui do canal por R$ 7,90 ou mandar ali um comentário patrocinado a partir de R$ 2,00, vai ajudar muito o meu trabalho. E é claro, curte esse vídeo, compartilha ele e se inscreva aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!